. 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 tendência. Não sei porque eu não tava lá. O senhor não tava lá, mas essa informação está no livro. Como era chamado o governante brasileiro? Era Impepe, Impepe, Impepe o Gomes, não. Imperador. E pergunta a outra aí, ó. Que essa você já respondeu. Tudo bem, tudo bem. Como foi chamado soberano da Rússia entre os séculos XIV e XVI? Da Rússia? Isso. Justo eu que não gosto de vovó. O senhor não gosta da sua avó? Não bota essa família no meio. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Meu bobo. Que azar. Que azar é isso mesmo. Tá certo. É o nome que se dá para os governantes russos entre os séculos XIV e XVI. Nota 10. E, e, deu piriri. E, e, deu piriri. E, e, deu piriri. E, deu piriri. E, deu piriri. Obrigado.